Para mim significa tudo o que eu consegui de mais importante na minha vida. Dos 20 anos, eu estou com a Tracá 13, efetivamente a 12 na unidade de Aracatuba. Já passei por algumas funções dentro da empresa, já passamos várias crises, várias mudanças de mercado. Também regionais que nós tivemos, principalmente no setor de açúcar e álcool, que é o que demanda muito em Aracatuba. Então, trabalhar na Tracá para mim é uma honra, trabalhar na Tracá para mim é uma gratidão enorme. Para mim é muito gratificante, como eu disse, e é um exemplo. Eu me espelho muito, meu bem precioso é a minha família. Na Tracá eu vejo uma família, vejo a família do Arthur que ele conquistou e como eles são. Na Tracá, hoje para mim é tudo.